Pra você entender esse vídeo, você vai ter que deixar eu entrar na sua mente agora e quebrar algumas mentalidades que você tem, algumas mentalidades arcaicas que você tem e quem sabe com isso mudar totalmente a forma de você enxergar o crescimento do seu canal hoje. Olá pessoal, me chamo Clóvis, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Tô um pouco sumido, né? É verdade, não precisa nem me xingar por isso. Mas tem tudo a ver com o tema do vídeo que eu tô trazendo hoje. Sabe o tema que a gente vai falar hoje é a respeito de autossabotagem. Mas antes disso, se liga só no recadinho que eu tenho pra você. Eu quero te convidar pra você que ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Esse assunto pode parecer que não, mas é extremamente importante, não só em relação ao canal do YouTube, mas a qualquer coisa que você vai fazer na vida, qualquer projeto, autossabotagem. Eu não vou entrar nos detalhes, porque isso é um trabalho pra um psicólogo profissional. O que é autossabotagem, né? Pode ser algum trauma também de infância que você pode ter tido. E você pode estar carregando aí esse ressentimento e achar que talvez você não consegue fazer nada na vida, nada dá certo. Tem coisas que impedem de você alcançar os seus objetivos. Dependendo do nível, tá? Às vezes você não consegue fazer nada só com tratamento realmente pra solucionar. Então, por isso, eu não vou entrar nos detalhes totais disso. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. A autossabotagem também pode se dar por influência de terceiros, né? Você começa um projeto com muita dificuldade, porque você cria a dificuldade na sua mente, você mesmo coloca empecilhos e alguém, alguma outra pessoa faz algum comentário sobre o que você está fazendo. Aí para de vez. Aí, vamos supor, a pessoa fala, ah, isso aí não vai dar certo. E um em um milhão que dá certo. E eu vi dizer que o mundo vai acabar. Isso aí não adianta mais. E daí pra pior. Olha, essas pessoas com esses comentários aí, nunca alcançaram nada. E elas distribuem suas frustrações pros outros. Eu também me auto-sabotei já em vários projetos aqui. Inclusive, tem um canal, Cláudio Barricate, que eu praticamente flopei o canal. Praticamente aconteceu isso. Eu ainda vou estar trazendo números aqui, mas praticamente flopei o canal. Depois você entra lá. Eu acho que eu vou estar mostrando aqui um trechinho dos meus primeiros vídeos, quando eu comecei a fazer lá no Cláudio Barricate. Um nicho totalmente diferente. E eu vou ser sincero com você. Porque naquela época eu era mais feliz que hoje de tentar tantas outras coisas. O canal estagnou. Ele parou realmente naqueles números ali. Não vai nem pra frente e nem pra trás. Mas pra trás vai porque eu tô perdendo muitos inscritos. E naquela época que eu não sabia nem como usar luz, câmera, direito. Coloquei lá pra gravar lá. Eu e a minha filha, né, tocando um violão, tentando cantar. Um vídeo mal feito. E quando eu joguei no computador pra, né, depois eu insisti e falei assim, eu não vou colocar isso não. Tá muito ruim. Ninguém vai ver isso. Olha como é que eu tô. Olha que mal vestido. Eu sei que eu sou feio, né? Mas tava mais feio que o normal. Só minha filha que tava bonita. Mas tinha dado trabalho ali de pegar, gravar ali, tocar violão. E falei, ah, quer saber? Olha, eu gastei um tempo aqui pra fazer isso daí. Então eu vou colocar também. E quer saber? Eu postei, compartilhei lá com a internet. E você quer saber? Deu mais de 7 mil visualizações. Na primeira semana que eu consegui 5 mil visualizações. Se eu não tivesse colocado esse vídeo, né, eu não teria esses 5 mil visualizações aonde chamaram os meus inscritos, os meus primeiros mil inscritos. Veio daí. E se eu tivesse parado? E se eu tivesse desistido naquele primeiro vídeo? Essa auto-sabotagem que tinha pensado, ah, não, não vai aí, ficou ruim. Você tá feio, a roupa feia, errou no cantar lá, não, não coloca não. Se eu tivesse me auto-sabotado e deixado realmente isso fluir, eu não teria ganhado os meus primeiros mil inscritos. Por isso você deve, sim, realmente colocar, jogar na internet, por mais ruim que esteja o seu vídeo. Porque você tem uma auto-crítica que é irrelevante muitas das vezes. E olha, veio pensamento assim, olha, eu acho que isso aqui não é pra mim, não. Só os outros sabem fazer. Eu acho que eu não sou bom nisso, não. E olha, se eu tivesse feito isso naquele dia, o meu canal não existiria hoje, né? Eu consegui quase, eu tinha conseguido 15 mil inscritos nesse canal Cláudio Barrecati. Aí caiu um pouco, eu com 14 mil e pouco lá. Mas enfim, os valores que eu aprendi com esse vídeo, com esses erros, com a quantidade de vídeos que eu já coloquei aqui no meu canal. Aliás, nos meus canais, eu tenho mais de 1.500 vídeos colocados, espalhados aí nos meus canais. Então se eu não tivesse feito a partir disso daí, eu não saberia o que eu aprendi hoje. Inclusive, eu dei uma sumida aqui do canal, eu também fiquei doente, eu até fiz aqui o vídeo que eu realmente estou passando por uma depressão aí, uma síndrome de pânico, ainda estou, burnout aí. Enfim, ainda estou ruim nesse aspecto. Mas eu fiquei fazendo, dedicando esses dias agora aí no começo do ano em cursos. Comprei, comprei vários cursos aí, inclusive os cursos que eu comprei tem a ver com marketing digital, tem a ver com o YouTube, que é a principal ferramenta que eu estou utilizando aqui. Eu quero trazer estratégias para você que quer crescer o canal e quer ganhar dinheiro com o seu canal. Porque essa é a ideia de muitos empreendedores que estão aqui e que levam o YouTube como uma empresa, entendeu? É para essas pessoas que eu quero trabalhar e ajudar. Você está entendendo como é grave a auto-sabotagem? Presta atenção em todas essas coisas que eu estou falando aqui e você vai entender. Se você se auto-sabota, cuidado, pode estar deixando você de ter várias oportunidades na vida. Então, muitas das vezes, é melhor errar, fazer, errar, refazer de novo, errar. Mais uma hora vai acertar, entendeu? Continue tentando, continue persistindo no seu sonho. Ainda que te leve ao fracasso, não tem problema, você vai conseguir. E se vier aqueles pensamentos, ah, é muito difícil, eu não sou capaz de fazer isso, isso é muito complicado, Clóvis. É, realmente é. Se fosse fácil assim, estava todo mundo fazendo. Estava todo mundo ganhando dinheiro com isso. E tem gente que fala assim, ah, é um em um milhão que dá certo. Mas então, que seja você esse um, porque alguém tem que ser. Então, pode ter certeza. Quando você fizer o seu primeiro vídeo, então, você vai fazer aquela autocrítica, vai ter aquela auto-sabotagem, vai ter aquela vontade de desistir. É muito provável que aconteça isso. E aqui nesse canal, você vai aprender várias coisas a respeito de como superar essas dificuldades. Então, fique ligado nesse canal, se inscreva nesse canal. Deixe o like se você gostou desse vídeo aqui. E sabe uma coisa, quanto mais você vai praticando, você vai mais fazendo, muito melhor você vai ficando. E olha, se você fazer uma boa edição, você salva uns vídeos aí que são péssimos, viu? É só você saber se mexer um pouquinho com edição. Eu espero que você dê o máximo no seu canal e que você continue a produzir. E olha, veja bem, eu não vou aí na sua casa aí, ficar aí batendo aí na sua porta, no seu quarto fechado aí, falando pra você, ô, tá na hora de você assistir um vídeo lá do canal do Fórmula Turbo do Clóvis lá, pra você aprender mais alguma coisa e pôr em prática o que você aprender. Eu não vou ficar cobrando você disso, não. Não, esse compromisso com o seu canal é com você mesmo. Então, esquece essa auto-sabotagem e bora produzir. Adoro! Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho